Quando o dia acabar, vem a noite, é só alegria Quando o dia acabar, vem a noite, é só alegria Vou pra casa da Maria A Maria me ama, a Maria me adora Se eu ficar sem ver Maria O meu coração chora, se eu ficar sem ver Maria O meu coração chora A Maria me ama, a Maria é o meu amor A Maria me ama, a Maria é o meu amor Eu não fico sem ver Maria, eu não fico sem seu amor Eu não fico sem ver Maria, eu não fico sem seu amor Maria, Maria, oh Maria, Maria Maria, Maria, oh Maria, Maria Eu vou casar com a Maria E vou te amar noites e dias Eu vou ter filhos com a Maria E vou formar minha família E vou formar minha família A Maria é minha amada, a Maria é o meu amor A Maria é minha amada, a Maria é o meu amor Eu não fico sem ver Maria, eu não fico sem seu amor Eu não fico sem ver Maria, eu não fico sem seu amor Maria, Maria, oh Maria, 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 oh Maria, Maria Eu vou casar com a Maria E vou te amar noites e dias Eu vou ter filhos com a Maria e vou formar minha família E vou formar minha família e vou formar minha família E vou formar minha família